Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Quero deixar os créditos ao Revisto Oeste e vamos para mais notícias, né? Pachico, rapaz. Esses caras aí, é difícil entender, né? Porque uma hora eles jogam contra, outra hora eles jogam a favor. Na verdade, eles fingem que jogam contra e depois jogam a favor, né? Para dizer que, ó, eu não estou com os caras, né? Ou, estou do lado do povo. O cara fica fazendo o joguinho o tempo todo, né? E mais uma vez, a gente não sabe se é um joguinho do Pachico ou se é apenas um meio ali de desvio de foco, né? Vamos lá assistir esse vídeo. Amassa o dedão no like se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, acione o sino e não esqueça de deixar o seu comentário de onde é que vocês estão nos assistindo. Estamos falando de Rodrigo Pacheco, presidente aí do Senado. Também, nessa casa, o Rodrigo Pacheco sugeriu que a PEC, que discute ampliar a autonomia do Banco Central, precisa ser debatida com mais cautela no Congresso. O projeto está na pauta dessa semana da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Eu acho recomendável que esse debate sobre o incremento de autonomia do Banco Central, por mais meritório que seja, por eventualmente mais proveitoso que seja, que seja um debate feito mais profundamente, de uma maneira mais alongada. Até o momento agora dessas divisões, dessas divergências entre governo federal e Banco Central, que todos vocês acompanham, talvez esse seja um ingrediente que não ajude a resolver o problema. Então, sem desconsiderar o bom mérito do projeto, sem desconsiderar a brilhante autoria do senador Vanderlan, a importância do debate, eu teria um pouco mais de cautela e de prudência em relação a isso. Bom, e hoje a presidente do PT, Gleisi Hoffman, acusou quatro diretores do Banco Central de tentarem aumentar seus próprios salários com eventual mudança nas regras. Numa entrevista ao Poder 360, a caut Gleisi Hoffman acabou chamando de lobby a defesa da autonomia financeira e orçamentária da autoridade monetária, feita publicamente por diretores da instituição. Queria que você comentasse um pouco a importância dessa PEC que pretende discutir a autonomia do Banco Central. Pois é, Paula. Essas declarações de Gleisi Hoffman, que já falamos aqui no Sem Filtro, ela é conhecida na Faria Lima como Crazy Hoffman, pelo seu desconhecimento e pelas frases desconexas que ela costuma postar, especialmente nas suas redes sociais, atacando o Banco Central. poderia ser qualquer tipo de delírio facilmente ignorável pelo mercado se não fosse que ela é presidente do partido do atual chefe do Brasil, do atual chefe de Estado do Brasil. Ela é presidente do PT, então declarações como essas acabam preocupando muita gente no mercado financeiro. E Gleisi Hoffman também tem sua participação também nesta alta do dólar, que é provocada por questões evidentemente internas ao Brasil. Agora, também isso demonstra que Gleisi Hoffman não entende absolutamente nada de economia, tanto quanto eu não entendo de física quântica, provavelmente. Mas, voltando à questão do Pacheco, qual que é o problema, qual que é a questão fundamental nesse ponto da autonomia do Banco Central? O Banco Central do Brasil precisa reter talentos, ele precisa reter as melhores mentes, os melhores economistas do Brasil. O Banco Central do Brasil tem um teto máximo dos salários, do funcionalismo público, que é um teto que todos os outros ministérios, outras entidades, autarquias ou tribunais, devem ou deveriam respeitar, tirando os penduricalhos. Só que o mercado financeiro, o mercado privado, a iniciativa privada, paga muito mais do que isso. Paga muito mais, paga salários muito mais altos para essas pessoas muito qualificadas. Então, muita gente que acaba passando um concurso para o Banco Central do Brasil, é tão bom que os bancos privados acabam roubando esse profissional do Banco Central e levando para a iniciativa privada. Então, para reter esses talentos, que são fundamentais para a manutenção da estabilidade econômica brasileira, o Banco Central, sim, deveria ter a capacidade de oferecer salários melhores, ter uma autonomia financeira nesse aspecto. Além do fato que o Banco Central é independente graças a uma lei que foi aprovada durante o governo Bolsonaro e faz total sentido que ele também seja, além de independente legalmente, independente do ponto de vista econômico, do ponto de vista orçamentário. Agora, o presidente Pacheco também tem o dom de falar por 3, 4 minutos sem dizer absolutamente nada. Ou seja, ele ficou em cima do muro de uma forma de que acaba não criando problemas para o governo, que ele vai pedir apoio, ao qual ele vai pedir apoio nas eleições de 2026 para o governo de Minas Gerais. Ele tem essa missão de ser governador de Minas Gerais e vai pedir ajuda e apoio do presidente Lula. E também ele não quer perder o apoio do mercado, não quer perder o apoio da iniciativa privada, se demonstrando hostil a essa ideia que é muito bem-vinda, muito bem vista por parte dos empresários e por parte de quem, de fato, preza para a estabilidade econômica brasileira. Ou seja, temos uma presidente do Partido dos Trabalhadores que, toda vez que posta no Instagram, no Twitter, muita gente na fara-lima fica com medo. E temos um presidente do Senado que tem o dom de falar por minutos e minutos sem dizer absolutamente nada. Essa é parte da classe dirigente do Brasil. Bom, e ainda nesse bloco sobre economia, hoje, em Brasília, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, declarou que o aumento do dólar na semana passada não teve justificativa. Se a gente olhar aí o tripé macroeconômico, o câmbio é flutuante. Ele do mesmo jeito que subiu, ele reduz. Ele tem oscilações e deve ser flutuante mesmo. E acredito que vai cair mais. A tendência que caia mais é que o mercado é estressado, né? Mas não tem nenhuma razão para ter ido no patamar que foi. Então, a tendência é que ele caia. Pois é, Pitólio, o mercado... A produção está exagerando hoje, hein? Depois das platitudes aí do... O presidente do Senado me entra uma dessas aí que ele falou. Tradução, né, Pitólio? O mercado anda estressado ou o Lula anda falando demais? É, como é flutuante, flutua. Não, é... Sobe e desce, não. O que o Alckmin tentou também dizer é que o silêncio do Lula, talvez, dos últimos dias traga algum reflexo, né? Agora, a gente conheceu essa guerra executiva e Banco Central nessa gestão. Ainda voltando com relação ao Pacheco, a gente precisa lembrar que o Pacheco é o candidato do Lula em Minas Gerais para o governo do Estado. Então, esse discurso já deve estar alinhado para que tenha, dali para frente, alguma discussão, algum embate, algum conflito, para que eles decidam sobre algo que custa muito caro para o Lula, tanto é que, em todas as suas falas, quando o assunto é Banco Central, só há ataques. E o que o Alckmin está tentando dizer aí é... Primeiro, o presidente em exercício, Augusto, me preocupa se tem condição física para tanto exercício, porque a gente tem um presidente que viaja tanto, né? É um vice-presidente que está realmente preparado para isso, pelo menos fisicamente. Agora, é importante dizer que, sim, é a fala do Lula que tenha interferido nesse resultado. Então, o Lula é flutuante. Pois é, Ana, em que pese as falas de Lula, semana passada, retrasada, Lula acabou chamando de cretinos, né? Quem teria feito a associação entre a alta do dólar e as falas do presidente. Paula, eu tenho muito pouco a acrescentar, porque o Pacheco fala, 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 e você tem que fazer uma força muito grande para prestar atenção. E aí, no final, mesmo você prestando atenção, você fala, você pensa... Ele não falou absolutamente nada. Isso eu vou repetir o que os meus colegas falaram. O câmbio, o flutuante flutua. Agora, minha querida Minas Gerais, né? Será que merecemos Pacheco para governador de Minas Gerais? Tudo bem, a gente tem um passe aí, colocamos Pacheco no Senado, porque o outro nome na cédula era Dilma Rousseff. Rodrigo Pacheco, que eu colocaria como, olhando para a história, um dos nomes, um dos políticos mais covardes que o Brasil, que Brasília já viu, que Minas Gerais já viu, que o Senado já viu. Uma coisa é você discordar politicamente de uma medida, de uma reforma, você não ter a mesma ideologia, a democracia é assim, saudável, com várias vertentes, e você entra no campo do debate das ideias, e você mostra por que a sua ideia é melhor que a outra, de acordo com o que funcionou na história, ou não. Agora, o Pacheco, ele sentou na nossa Constituição. Ele sentou na nossa Constituição. Ele não protegeu a nossa Constituição. Tudo isso que nós falamos todos os dias aqui, como o nosso querido Silvio Navarro sempre fala, nós somos um disco arranhado, porque todos os dias é a mesma coisa, parece que nós estamos naquele filme da Marmota, a gente acorda e fala a mesma coisa. Muito desse cenário de desmando jurídico, de insegurança jurídica, eu diria até de um hospício jurídico por causa de Alexandre de Moraes e Barroso, e derrotamos o bolsonarismo, Felipe Martins preso inconstitucionalmente, Daniel Silveira, as senhoras, né? Nós estamos, imagina, fazendo inveja à China, senhoras de 71 anos, com a Bíblia na mão, condenadas a 16 anos de prisão. Tudo isso, tudo isso foi porque os tentáculos desse monstro, a sanha persecutória desse monstro foi alimentada pela leniência e pelo silêncio do Rodrigo Pacheco, que como presidente do Senado, da Casa Revisora dos nossos freios e contrapesos, poderia ter freado um pouco, pelo menos um pouco, esse monstro que engoliu a nossa Constituição, ele não fez. E isso nós não vamos esquecer. Nem espero que Minas Gerais não esqueça, mas o Brasil não vai esquecer. Pioto, rapidamente, para fechar, preocupa-se a declaração aí de Geraldo Alckmin, presidente em exercício, né? Dizendo que o câmbio deve ser flutuante mesmo. Flutuante até quando, Pioto? É uma platitude, né? Mas vamos lá. Eu quero voltar na questão do Pacheco. Ele fez menção dizendo que, ah, foi um momento de embate entre o governo e o Banco Central. Não houve embate. Houve ataques inconsequentes do presidente Lula ao Banco Central, à autonomia do Banco Central, ao presidente do Banco Central. Não teve embate. O presidente do Banco Central não respondeu, só defendeu a instituição. O que o Pacheco tenta fazer aí, tergiversando sobre o assunto, ah, houve um embate, talvez não seja o melhor momento. Isso chama-se falta de coragem, porque esse assunto é do Congresso Nacional. O Lula atacou a autonomia do Banco Central, que foi decidida no Congresso Nacional. É uma conquista aprovada no Congresso Nacional. E agora ele não quer... Esse assunto da autonomia financeira do Banco Central também é do Congresso Nacional. E vai a voto. Vota-se. Se o governo tiver mais voto, não passa. Se a oposição tiver mais voto, passa e acabou. Ele está renegando o papel dele. Ele afronta a prerrogativa do Congresso Nacional, o qual ele preside. Ele está tergiversando. Chega-se vergonhosa a frase dele. Porque não teve embate, teve ataque de um sobre o outro, do presidente Lula, sobre o Banco Central, a autonomia do Banco Central, que é uma coisa garantida por lei. Está na Constituição. Foi uma emenda constitucional aprovada no Congresso Nacional. Ponto. Esse é um pusilandime, né? Ele mostrou, nesse tempo todo aí, como é que se exerce um cargo de joelhos. É assim que ele preside o Congresso. Ele é incapaz de se manifestar sobre o caso do Felipe Martins. Isso define tudo. Quem fica insensível a esse caso? A um homem que provou a própria inocência. Quando o ônus da prova, cabe ao acusador. E mesmo assim, pelo anesse preso há quase cinco meses, realmente quem não se sensibiliza com isso é pusilandime e cafajeste, né? Cafajeste. Deixa eu aproveitar e compartilhar aqui a mensagem do Ordival Afonso Júnior, que mandou um texto, uma mensagem no superchat. Muito bacana. Está aí então na tela para você que nos acompanha. Boa noite, melhores jornalistas do Brasil, Afonso de Pederneiras. Se precisasse defini-los com uma única palavra, essa palavra seria a coragem. Vocês são a resistência a esse sistema nefasto que crê que é dono do país. Bom, pessoal, é isso aí, né? A votação do dólar nesse exato momento encerrou hoje em 5,42. Chegou a bater aí 5,70 mais ou menos, né? 5,68, 5,68, 5,70. Não, bateu 5,70, né? O dólar chegou a bater 5,70. Deu uma derretida agora. Mas ele está falando que oscila, fica em nuvem, como é que é que ele falou. Mas não estava nesse valor, né? Não tinha chegado. A última vez que o dólar chegou a 5,70 foi em 2021, 2020, 2020, entre 2020 e 2021. Naquele cenário ali caótico que afetou o mundo inteiro, né? Não adianta ele vir falar essas asneiras aí que não vai colar, né? Não vai colar. Eu lembro que até hoje, que quando o Barbudinho foi considerado elegível, deu também um estraçalho, tanto no dólar quanto no mini índice brasileiro, né? Índice Bovespa do Brasil aqui. Caiu aí o índice no dia, na hora, né? Em 10 minutos o índice caiu, se eu não me engano, foi quase 10 mil pontos. Em 15 minutos de pregão, o índice caiu quase 10 mil pontos. A bolsa entrou em leilão, porque dependendo do tamanho da oscilação, o mercado trava entre leilão para voltar a atuar de novo. Para vocês verem o tamanho do desastre que é o Barbudinho, né? Então, quando ele fala, obviamente, o dólar vai subir, o índice vai cair, o mercado vai ficar estressado. Eu me questiono, será que tem alguma coisa por trás disso aí? Tende muito, né? Se fosse eu, será que eu falo? Pense comigo. Você tem o poder na voz de fazer um movimento gigantesco. Gente, quem entende de mercado financeiro, Meio que entende o que eu estou falando aqui agora, vai entender o tamanho, o tanto de papel que dá para fazer com o dólar saindo de 5 até 5,70. E saindo de 5,70, voltando tudo, derretendo tudo, né? A pessoa pega na subida e entra em short, na descida. É alguns bi. Fizeram alguns bi aí, né? Pessoas que operam esse tipo de notícia. Principalmente, se tiveram algum tipo de info privilegiada, fez alguns papéis aí. Mas, não dá para acusar ninguém e provar nada, né? Só é muito estranho o cara saber que o que ele vai falar vai derreter o índice ou subir o dólar ou derreter o índice. É muito estranho. Alckmin declara que o mau gosto de Milley é problema dele e não impacta a relação entre os países. Mal gosto, como é que é? Mal gosto, mal gosto. E a hipocrisia, hein, alquimista? O que você me diz da hipocrisia? Em falar que o Barbudinho voltaria à cena do crime e você aceitou voltar junto com ele. Hipocrisia é mato, né? Meu pai amado. Especialista em Parkinson foi a Casa de Branca oito vezes recentemente. Ah, a Casa Branca. Vixe! Oito vezes recentemente. É, o Bidem já deu para ele, né? Já deu para ele. A cagaça já foi feita, né? Na verdade. Escolheram mal lá e deu ruim. E aqui o povo vai ter a chance de se espelhar aí. Vamos ver se vai escolher mal de novo, né? Eu acho difícil o povo escolher de novo. A mesma opção aí, né? O cara falou que ia dar picanha e tachou a picanha, tachou a blusinha. Isso daí vai acarretar aí na queda dele. Isso se ele não rodar antes, né? A tendência aí é que ele rode antes de terminar. Pacheco afirma que a inteligência artificial só não é mais perigosa do que a burrice humana. Ele é perigoso, então, né? Esse cara aqui deve ser muito perigoso. O homem é abestaiado. A empresa dos irmãos Batista se reuniu 17 vezes em ministério antes de receber benefício do governo. É, o Alckmin falou sobre isso, né, senhor Alckmin? O Brasil não cita a Rússia ao condenar ataque ao hospital na Ucânia. Vixe, cara. Meu pai, né? Complicado. Lula se revolta com a ausência de Millet na cúpula do Mercosul. Uma bobagem imensa. Bobagem imensa. O cara não quer se ligar ao nome seu, né? Muito inteligente e não há necessidade de ter ido. Obrigada. Obrigada.